Olá pessoal, olha aí a Carla Zambelli com Regis Danese, que ela acabou com muito esforço conhecendo. Ela contou para ele a importância de suas músicas na vida dela, principalmente depois da facada do presidente. Ela disse que chorou muito ouvindo seus hinos. E você, é fã de Regis Danese? E da deputada Carla Zambelli? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva. E se puder, compartilhe. E não esqueça de visitar o Monarquia Livre na Odisse e ganhe criptomoedas. Além do Monarquia Livre, tem a Rádio Brasil Imperial. Participe dos dois canais. Um grande abraço!